Eu comecei a perceber que o que a minha geração precisava era dele, eu falei, tudo que eles estão buscando nas mesmas coisas que eu buscava, tá em Deus, a alegria, a paz que eu sinto, não se compara, não dá pra sair, não dá pra botar na balança. Só que havia tanto preconceito em relação ao evangelho, eles estavam tão distantes que se alguém quisesse se espiritualizar naquela geração, era espiritismo ok, budismo ok, islamismo ok, cristianismo não, porque a ideia que eles tinham era formada por aquilo que a mídia trazia de cristianismo, então era aquela coisa tacanha, era aquele tipo, não cabe na minha vida eu ser cristão, eu ser evangélico. E eu entendi que a minha missão era construir essa ponte entre aquela geração e Jesus, sem o ranço religioso, sem aquele linguajar que eles não entendiam nada, eu falei, eu preciso simplificar e falar de um jeito que eles vão entender. Sim. E aí eu comecei uma reunião pequena com outros amigos também, convidando esse pessoal, porque eles ficaram, como assim, ele se converteu, ele indo à igreja, mas que história que é essa? Achando que tinha pirado, né? É, óbvio que você tem que lidar com gozação, todo mundo te hostilizando, ah, ficou doido, como vai virar padre? E eu acabei lidando com isso bem, porque eu também li Jesus falando, se foi comigo não vai ser diferente com você. Você vai sendo avisado, né? É, você vai ser perseguido, mas fica feliz, porque eu fui, os profetas foram, não tem como você ser um cristão verdadeiro sem passar por isso. Então eu estava pronto para lidar com aquilo, mas ao mesmo tempo, o que Deus me disse? Se o teu modo de vida me agradar, até os seus inimigos vão virar seus amigos, isso é um provérbio. E eu me apeguei nessa palavra, aí desses amigos vários começaram a se interessar, começaram a participar das reuniões que a gente fazia de estudo bíblico e se formou um movimento. A gente precisava dar um nome para um movimento e despretensiosamente, porque a gente não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, a gente pensou numa bola de neve, por esse lugar comum da bola de neve começar pequenininha e virar uma avalanche, eu falei, a gente vai começar pequeno, mas vai ser uma avalanche. Passaram-se sete anos, esse grupo se consolidou e eu estou no meu melhor momento profissional, eu sou formado em marketing, pós-graduado em marketing, ganhando o que eu nunca achei que ia ganhar, 26 para 27 anos. E aí me dá aquele vazio existencial e Deus me fala, eu deixei você viver o que você está vivendo, para você saber que não é esse o seu chamado, para você entender que não é esse o seu destino. Eu tenho outra coisa para você, se você quiser ficar onde você está, eu vou te abençoar, mas você vai dar conta das vidas que não foram alcançadas, porque você não assumiu sua chamada na terra. Com você tinham outros pastores que faziam parte desse grupo? Não, ninguém era pastor, era uma meninada, a gente era tudo novo. Que estudavam por conta própria. Nessa época a gente estava congregando na igreja Renascer das Perdizas, a gente era o grupo de evangelismo, que fazia eventos de evangelismo, chamava a banda, pessoas para dar testemunho, fazia eventos, pregava a palavra e um monte de gente se convertia. E a gente tentava do jeito que a gente sabia cuidar desse pessoal, mas eu nunca tive a ambição de ser pastor. Meu sonho era falar de Jesus para as pessoas, levar para uma igreja e falar para o pastor, toco, e daí? Fiz minha parte. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos, são maiores que os nossos. Nessa fase, eu comecei a questionar, eu falei, eu estou vazio. Eu conquistei o que eu queria em relação à vida profissional, mas estou vazio. E aí Deus me disse, eu tenho uma chamada para você. E eu comecei a escutar muitas profecias em lugares onde ninguém me conhecia. Eu chegava e quem estava pregando falava, é você aqui, Deus tem uma chamada com os jovens, a tua geração, não foge da tua chamada. Até que um dia eu estou com uma mulher lendo a Bíblia, assim, conversando, ela para, ela fala, vou falar no parecer, que é para o irmão entender. Se você está no, se você está no carro, mas no banco do passageiro ou no banco de trás, você vai onde o motorista te levar. Deus está te mandando assumir o volante, olha para a sua geração, Deus está te chamando. E aí eu entendi, eu falei, eu preciso então abraçar a minha missão, não tem jeito. Cheguei para o meu pai e falei, pai, eu vou, eu vou largar tudo e vou começar uma igreja que nem existe. E eu achei que ele ia ficar louco, como assim, você está maluco? Aí ele parou, derramou uma lágrima e falou, é, quando a gente faz uma promessa, Deus vem cobrar. E com 27 anos, então eu ouvi essa história, ele falou assim, quando você nasceu, você nasceu de fórceps. Teu parto demorou 12 horas e chegou uma hora que você estava correndo o risco de morrer. E eu fiz uma oração dizendo, Deus, se ele nascer, ele é teu. Ele pode ser um pregador, ele pode ser um pastor, ele pode ser da cruzada estudantil. O que o senhor quiser fazer com ele, o senhor pode fazer. E aí falou, eu te abençoo, meu filho, eu te entreguei para Deus, você é dele. E aí essa foi a confirmação que eu precisava, eu falei, eu não tenho plano de correr. Eu fui dado para Deus como Samuel, eu tenho mais a que cumprir na minha chamada. A igreja que nós congregávamos nos abençoou, a igreja Renascer, o apóstolo Estevam é meu amigo até hoje. E a gente começou então um trabalho numa surfware. Como assim? Dentro de uma loja? Não era uma loja, era a sede da HD, que era a Hawaiian Dreams, que era a maior surfware daquela década. E a Hipcool, ele tinha a licença da Hipcool. Então, o proprietário das duas marcas, muito amigo meu, Jackson Wadsack, ele me falou, você usa o meu salão, o meu auditório. Ele tinha um auditório para 120 pessoas, que eles faziam workshops de relógios da Hipcool, roupas de borracha e vendas. E ele não era evangélico? Ele é, sempre foi. Já era. Já era. Ele falou, usa o meu auditório. E essa foi a primeira reunião, eu estou num auditório dentro da empresa, uma surfware com pranchas pelos lados. E a hora que eu vou começar a reunião, não tinha púlpita, onde é que eu ia apoiar a minha bíblia? E o público, quem eram os convidados? Os sofistados, os amigos, os próximos. Alguns curiosos para ver o que você falou. Alguns curiosos, mas muitos que já me conheciam, que já iam nas reuniões, levando seus amigos. E aí eu empilhei cadeiras de um lado, de outro, peguei um longboard que gostou de mim, eu também gostei dele, botei ele em cima das cadeiras e comecei a pregar aí. Então, essa é a história da igreja Bola de Neve ter uma prancha no púlpito. Foi muito despretensiosamente, ninguém pensou em nada, foi muito por acaso, mas acabou virando uma marca registrada. Porque depois disso, ninguém mais quis ter púlpito que não fosse uma prancha. Então, você chega hoje no Japão, você chega lá em Toyota, no Japão, o púlpito da igreja é uma prancha. Você chega em cidades do interior, você chega em Brasília, você chega em Cuiabá, o púlpito é uma prancha. Aí a gente começou a brincar, a gente começou a falar, porque vem a onda do avivamento e os pastores têm que estar prontos para botar para baixo e pegar a onda do avivamento. A igreja, então, ela começa nessa empresa e aos poucos ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando forma. Então, o que na época a gente viu? E era você que pregava já desde o início. Desde o início. Como você criava as mensagens semanais? Como que vinha? Do mesmo jeito que eu crio até hoje, você tem que orar, você tem que buscar de Deus a linha que ele quer. Porque as pessoas saem das suas casas para ir para uma igreja, não para ouvir a opinião do pastor. Eles vão ouvir Deus. Então, qual que é a missão do pastor? É se esvaziar dele mesmo em oração, tentar entender o que Deus quer falar para as pessoas. Falar de Jesus, me direciona agora. Ele vai te dar uma linha, ele sempre tem as formas dele de trazer uma revelação. Essa até é uma experiência interessante porque já se passaram 30 anos da minha conversão. 25 que eu prego. E até hoje é o mesmo frio na barriga. Você acorda no dia que você vai pregar e fala, o que eu vou falar? E isso é bom porque mostra que você depende exclusivamente de Deus. Então, você fica naquela apreensão até a hora que vem aquele insight, ele fala com você e fala, é aqui. E aí você sente aquele rio de revelação fluindo, ele vai te dando os textos, ele vai te ensinando o que você precisa dizer. E a gente tem que buscar exatamente essa experiência. Jesus estabeleceu um padrão que tem que ser seguido e imitado. O que ele falou? Eu só falo o que eu escuto do pai e eu só faço o que eu vejo o pai fazendo. Então, ele mostrou o caminho para a gente. Ele disse, dependam do Espírito Santo, como eu dependi no meu ministério terreno. Você já parou para pensar nisso? Ele disse, dependam do Espírito Santo, como eu vejo o pai 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 do Espírito Santo.